Eu venho trabalhando com base em algumas imagens de álbum de família, mas também imagens de arquivo e imagens que eu crio também para fechar a narrativa de cada pintura, de cada obra. E aí é um processo que a visualização só vai se dando a partir do que eu faço. Existe um ponto de partida elementar que acompanha cada projeto, mas ele muda muito no decorrer da criação dessas pinturas. O que por vezes chega num processo que é bem cansativo por conta de pensar a chave cromática mesmo, de pensar o que cada obra vai estar dizendo. Às vezes só tem uma pista que aquela imagem sugere, mas os outros elementos vêm surgindo no decorrer desse processo. Tudo corrobora, de certa maneira, para se materializar dentro do ateliê. Então, o que eu estou lendo, o que eu estou pesquisando, o que eu estou escrevendo, o que eu estou escutando, e mesmo que eu estou praticando enquanto busca de saúde física, mental, espiritual, acho que isso tudo corrobora direto e indiretamente para o que eu venho fazendo no ateliê. Enfim, são trabalhos que, para mim, eles flertam muito com uma... Não vou dizer uma autobiografia, mas eu diria uma autorreferência. Eu vou estar reinventando, de certa maneira, memórias, mas também dialogando essas reinvenções com contextos maiores. Parte da pesquisa agora começa a ter uma relação com uma volta, um olhar para o barroco, o barroco mineiro, e a influência chinesa dentro do barroco mineiro. Para mim, foi uma descoberta recente que tem me encantado substancialmente. Já pensando em uma proposta que me veio de um museu na China, para ocupar o espaço como uma individual, e aí veio acalhar com isso. Então, é engraçado como as coisas vêm, de certa maneira, voltando. Esse retrato aqui, eu estou figurando o Chico Rei, atribui-se a ele a difusão da congada em Minas Gerais, mais especificamente em Ouro Preto. Ele que foi ex-escravo, e aí acabou herdando uma mina, e aí ele acabou comprando a liberdade de vários outros escravos. E se tornou uma figura conhecida em Minas Gerais, em Ouro Preto, ainda no período da escravidão. Não se tem imagem do Chico Rei, na verdade. Isso, ao mesmo tempo que é ruim, é fantástico também, porque ele pode ser qualquer um. Então, ele chega num grau de entidade mesmo. Então, ele pode ser personificado, pode ser figurado em qualquer um ou outro negro. E aí, eu acabei pegando uma imagem do meu avô. Isso aqui é interessante, porque é uma imagem que acho que está atribuída... O nome da obra é Cura. E aí, de repente, eu jogo esse azul numa demão apenas, com o intuito de mudar, mas quando eu vi a potência dele na área, esse azul que eu estava precisando, para, de certa maneira, curar. E aí, a imagem é o take do filme Nostalgia, do Tarkovsky, que é justamente essa figura, esse poeta que, de certa maneira, faz esse caminho regresso, esse caminho de volta, com essa luz, essa luz pessoal, essa vela, se iluminando ali, para tentar dizer algo de nostálgico. Eu tentei dizer algo de curativo, né? Essa mata, esse regresso, essa volta ali. Eu tentei dizer algo de curativo, né?